Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nightwolf e hoje estamos de volta com Darkwood. Galerinha, esse aqui é o quarto dia, né, e nossa terceira gameplay se eu não me engano, ou quarta, não sei, não lembro. Mas beleza, vamos continuar, né, eu não sabia gente que eu posso deixar as carnes aqui, eu vou deixar um monte de carne jogada em volta, cara, um monte. Né, eu preciso fazer mais madeira, madeira, lenha, né, mais madeira e eu não sei pra onde que eu vou agora, gente. Eu falei pra vocês que ia jogar em off, mas eu nem joguei, então eu tive tempo hoje, foi uma correria hoje, né, pra postar os vídeos que a gente tinha gravado ontem. E eu tô gravando em cima da hora Darkwood, então pessoal, bora continuar nossa gameplay, né, é, vamos subir aqui então pra ver o que que vai ter ali. Eu não sei, não fui lá ainda, né, e se você estiver assistindo aí, opa, meu Deus, caramba, se você estiver assistindo pela primeira vez, se você acompanha a série, se inscreve no canal, né, e deixa o seu like se você gostar. Então bora continuar, eu vou chegar lá rapidão, vou subir ali, e eu quero ver se eu consigo passar em Forest já nessa gameplay, eu só não sei se eu vou conseguir dormir lá, mas bora tentar, né. Ô, já vasculhei aqui. Bem, se eu tava ali no cogumelo, eu tô mais ou menos aqui, ó, um pouco pra cima do underground, mais um corpinho aqui, já vasculhei. Aí, opa, mais um corpo. Pessoal, deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês, eu tô trazendo uma série no canal de um jogo que se chama Kenshi, um RPG aí, opa, lembrei daqui. Lá, é, a gente, é, tipo, Rimworld, a gente trabalha com alguns tipos de personagem, e se você quiser participar da série, deixa seu nome lá nos comentários dos vídeos de Kenshi, tá, que eu deixo na lista e você entra na gameplay, tá bom, junto comigo. É um jogo bem complexo, bem grande, e se você quiser participar, é só deixar o comentário lá, tá, gente. Então bora continuar aqui. Lembrei dessa parte, parece que tem dois aqui ou três, eu não lembro, acho que é dois ou três, não é? Ou é só um? Se for só um, eu vou matar. Não, não, vem cá. Filha da mãe. Ah, gente, deixa quieto, deixa quieto. Deixa ele correr. Ele vai, eu não sei porque ele tá fugindo, gente, geralmente às vezes não foge, né? Ué, caramba. Pega a pedra, é só uma pedra que tem aqui, brilhante? Nossa, a música é muito foda, né, cara? Tá, então esse é o canto que faltou descobrir. Mas eu sei que deve ter mais alguma coisinha, galera. Assim que eu tiver um tempo, eu dou uma jogada em off, cara, que tá tão corrido pra mim, gente. Tão corrido. Bora lá. Pessoal, eu deixei aí... Olha, mais uma aqui? Beleza, cara. Eu falei pra vocês deixarem nos comentários o que vocês acham de eu cortar o vídeo ou não pra não ficar tão longo, mas ninguém respondeu muita coisa, tá, gente? Então eu vou ir sem cortes, tá? Vou tentar ir sem cortes. Um ou outro respondeu, mas eu precisaria de muitas opiniões. Mas eu vou indo sem cortes, tá? Só se for alguma coisa assim, tipo, muito... embaraçosa, né? Que não tenha nada a ver. Aí eu corto o vídeo pra ficar melhor, tá? Pra mim parece que eu olhei tudo, gente. Não tem mais o que olhar. Eu tô aqui mais ou menos, ó. A gente vai sair na casa aqui agora. Bem, eu tô nessa... Aqui que tem um cachorrão, né? Não tem como derrotar ainda. Vocês viram que eu não fiz nenhum... Nenhum mochorrão dessa vez? Vai me dizer que ele tá aqui na ponta. Essa aqui é a casa das ilusões, né? É bem legal quando você tá nessa parte aqui, ó. Que aqui você tá vendo bonito, mas na verdade tá tudo destruído, cara. Muito legal. Aqui não dá pra abrir ainda. Só pelo outro lado mesmo. Não tem nem como. Opa! Mais item. Vamos vazar daqui logo. Deixa eu ver. É, eu vou dar uma andadinha por aqui nessa parte. Só pra ver se eu consigo achar... Opa! Scraps. Ah, tem um corpo ali, ó. Tem um corpo ali. Vamos ali no corpo. É bom que eu já tô achando bastante coisa, né, gente? Olha! Esse corpo valeu a pena, hein, cara? Tinha bastante coisa. Árvore aqui eu já vim. Aqui embaixo é o Wolfman. Eu não sei se eu vou precisar comprar alguma coisa, galerinha. Ou se eu vou achar. Mas eu queria comprar o relógio. O relógio é muito importante, que a gente tem um controle do tempo, né? Mostrar item? Convite? Excelente, carne. Um convite para uma festa de casamento. Lobo soluça de risos. Sua saliva cai sobre meu rosto. É um convite para essa casa na margem sul da clareira. A música tem tocado sem parar desde que me lembro. De noite. Um casamento eterno. Hehe. Legal, hein? O lobo joga o convite de volta para mim. Está molhado com cuspe. Divirta-se, carne. Apenas lembre-se de esconder seu rosto ou não haverá uma dança para você. Interessante, hein? Até a conversa do jogo é macabra, cara. Negociar. O relógio é 300. Então vamos juntar 300 com ele. Eu vou até passar isso aqui para ele. Né? E eu vou tentar... Apesar que eu já consegui já o relógio, gente. Pronto. Não preciso mais me preocupar com a hora. Agora são 11 horas da manhã. Então dá para me explorar bastante ainda. Beleza. Beleza. Isso era o que eu mais queria achar. Eita, quanta gasosa. Olha, gasosa eu não preciso de tanta assim, não. Deixa eu vender para o Wolfman duas. Quem disse que eu preciso de tanta gasosa assim? Quer dizer, eu acho também, né? É negociar. Ah, ele não pega. Porra, Wolfman. Aí você está de mancada comigo, hein, cara. Brincar não, Wolf. Bem, já que ele não pega, vamos pegar só... A gasosa aqui. A gasosa, né? Mais importante que o pano. Tá. Espera aí. Essa parte aqui embaixo do Wolfman... Vai marcar? Tá, marcou. Santuário quebrado, né? Tinha que ter... Podia dar para interagir aqui, né? Com alguma coisa. Mas não mostra nada. Deixa eu matar esse cachorro. Ai, eu errei como? Poxa, morreu só com uma. Foi porque eu dei upgrade, não foi? Foi. Tá, eu estou aqui. Vamos voltar para casa rapidão? Porque aí eu já vou tentar entrar lá em outra casa... Para ir para Silent Forest, tá, gente? É bom que a gente já dá uma adiantada. Estou aqui, só descer. Já estou cansado. Gente, aquele cachorro estava ferido... Porque ele morreu só com uma, vocês viram? Estranhão, né? Como assim? Vamos pular a janela da minha casa mesmo, né? Não tem problema. Não tem problema. Só tem um. Beleza, vamos guardar aqui. Olha quanta gasosa, gente. Meu Deus. Já sobrou um tiquinho ainda. Fios, pode guardar. Pode guardar paninho também. Beleza, achei bastante coisa dessa vez. Olha mais aqui. Caramba, cara. Tem uns cinco. Deixar então já carregar ali. Esse aqui não vou precisar levar. Bem, é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Depois eu vou lá tentar matar a mina do casamento que eu não tiver com arma, tá, gente? Só pra ver o que ela vai dropar. Se ela tiver lá ainda, né? Tem isso também. Bem, aqui eu vou deixar carregando bastante, né? Encher um pouco aí. Deixa eu encher um pouco. Apesar que eu vou pôr tudo, gente, porque eu tenho muita gasolina, né? Muito combustível. Então eu não preciso me preocupar. Beleza. Agora, vamos pra lá. Vamos nessa parte aqui, ó. Vamos descer aqui, vamos reto. Tá, já tô aqui, então é aqui, ó. Nossa, gente, eu tô viajando. Por que que tem esse risco aqui, então, né? Engraçado. Será que é uma trilha? Eu não vi essa trilha aí. Deixa eu ver. Se eu acho essa trilha. Ah, tá. É isso aqui, ó. E, Nightwolf, que noobice, hein? Vamos na miúda que eu posso achar alguma coisa por aqui, hein? Tá, aqui é o casamento. Beleza. Cara, quando tá chovendo é osso, hein? Aqui é a casa queimada. Certo. Ué. Se aqui é a casa queimada, ali é o quê? Ah, tá. Cena, tio. Fique no bicho, hein? Nossa, gente, parece que já foi tudo aqui, hein? Não sei dizer pra vocês. Será que eu tô certo ou tô indo errado? Tô certo. Cheguei, gente. E eu não trouxe nada, né? E aí, Nightwolf. Mas é um noob mesmo, caramba, viu? Eu não lembro se tem inimigo aqui. Esse ovo aqui, eu lembro, algo está flutando dentro. A pele parece ser bastante fina, talvez eu poderia perfurar ou romper isso com alguma coisa. Beleza. Eu acho que essa parte aqui é só isso mesmo. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. O problema de Silent Forest é que aqui já tem aqueles cachorros que eu posso... Ué. Pera aí, não tô lembrado disso aqui, não. Eu tinha mesmo que passar por uma porta pra passar ali. Sério? Pera aí, aquela porta do quê? De metal? Caramba. Porta de metal, moleque. Como assim? Olha eu no bano de novo, gente? Não lembro. Não lembro. Tá. Comer aí, né, tio? Pra você não arriscar. Ué, galerinha. Como assim? Vocês viram isso? Tem um código ali, cara? Que código é esse? Será que eu tenho... Será que eu tenho que ir no underground primeiro? Nossa, velho. Ou vou ter que matar aquela bruxa? Não, não pode ser, gente. Sabe o que eu tô vendo? Eu vou ter que passar mais uma noite aqui. Não adianta. Eita, moleque. Os problemas já estão começando, hein? Tá, então é para a floresta silenciosa. O documento aqui tem um acampamento. Ah, pera aí. Eu tenho que... Vamos tentar aqui ir no acampamento, né? Eu não tenho meio disso. É aqui o acampamento, né? E tem mais alguma coisa por aqui, ó. Perto da casa. Um deles eu já matei, lembra? Ai, meu Deus. Corre. Eita, na Tiof, pera aí. Aê. Tem mais um. Dá para matar? Eu não sei se dá não, gente. Só tem um tapa. Cadê o outro? Aê, moleque. Conseguimos. Vamos ver o que tem aqui. Cinco horas. Tem que voltar. Ah, gasolina? Não. Gasolina eu tenho muita. Tá. Roupas. Carne. Só isso? Sapatos. Roupas de novo. Ih, gente. Tem nada de interessante não, hein? Fê. Dá para entrar? Bem que podia dar, né? Então tem mais alguma coisa por ali. Depois a gente vai lá. Vamos lá agora voltar para casa, né? Já se preparar para a noite. Sem arriscar muito. Acho que aqui eu deixei uma carne da última vez. Não. Já estamos... Opa, tem um baú aqui. Esse aqui eu não abri. Eu deixei em casa? Mas Nightwolf, que no Beast foi essa? Caramba, como que eu deixei o negócio em casa? Tá do meu lado. Então só vem reto ali e pegar. Caramba, cara. Velho, essa foi zica, hein? Como que eu esqueci o negócio? Isso aqui dá 40? Tudo bem. Ou bastante, hein? Até que subiu bem ali. Já está fechado. Ali está trancado. É... Vai. Vamos deixar as carnes já ali, né? Vamos reparar. Nosso batedor. Pega aqui. Faz mais um desse. Pronto. Isso aqui tem... Isso aqui tem que ficar no inventório, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui eu vou deixar. Por causa das sombras. Guarda. Guarda o pano. Guarda a gasosa. Vamos pegar a carne já. Espalhar aí em volta da casa. Beleza. Vamos lá. E eu já acendo tudo. Já é seis e meia. Vamos correr. Acho que eu estou fazendo certo, né? Posso jogar em qualquer lugar. Não tem problema. Já era. Acabou? Só uma aqui, ó. Vamos lá ver o que tem no baú? Aí eu volto. E a gente já liga. Como que eu pude esquecer se eu tivesse achado o outro, hein? Sabe o que eu estou achando estranho? Me parece que na outra gameplay que eu fiz no modo normal, eu tinha achado um monte de baú. E eu não estou achando nada agora, hein? Eu estou achando que está bem mais difícil. Se eu estiver errado, gente, me falem. Deixem nos comentários aí, eu preciso saber disso. Eu acho que os itens são bem menor que jogar no normal, tá? Tenho certeza, cara. Estou achando estranho. Aqui, beleza? Vamos trancar, então. Pera aí, aqui eu vou fechar. Aqui está fechado já. Vamos bater. Pera aí. Quanto que eu tenho aí de madeira? Quatro. Nossa, só seis? Deixa quieto. Vamos arriscar assim mesmo. Deixa eu só fazer duas armadilhas. Guarda isso aí. Guarda gasosa. Beleza. Essa aqui eu vou fazer... Não, pode sair tudo aqui. Não tem problema não. Eu aguento. É que ainda não veio os chatão, né? Por isso que eu estou aqui, ó. Falando. Vou deixar essa aqui, ó. Se entrar, tá? Pronto. Vamos começar nossa noite. Tranquilo. Beleza. Oito horas, pessoal. Certinho deu, hein? Opa. Ah, é aquela luz. É aquela luz. Eu posso pegar. Pera. Vou pegar ou não? Ah, eu vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Me parece que é aquela pedra, não é? A pedra. Opa. Por que está vermelho lá fora? Oxi. Por que eu não consigo... Ah, não. Não é isso, não, gente. Estou viajando, cara. Mas vocês viram? Caramba, viu? Viajei, velho. Ah, e agora se entrar, eu tenho que enfrentar, né? Mas tinha dois escorreros. Por que eles estão correndo, será, hein? Bem, melhor para mim, né? Gente, três e quarenta. Sabe o que eu estou esquecendo? Deixa eu correr aqui. Do corvo, cara. Se o corvo vir... Cadê o moletov? Pelo amor de Deus, cara. Eu não posso gobiar em nada nas noites mais. Se o corvo vir, ferrou. Vai, amanhece, amanhece, amanhece. Que não vem inimigo. Ai, meu Deus, a sombra. A sombra, a sombra, a sombra, a sombra, meu tio. Cadê, cadê? Sorte, hein, sorte. Vai, amanhece logo, amanhece logo, amanhece logo. Aí, acho que a gente passou, hein? Beleza. Sete horas. Vai dar oito, vai dar oito. Dia cinco. Bem, gente, chegamos no dia cinco. Que bom. Deixa eu ver o que ele trouxe para nós. Agora, o que eu preciso fazer? Não, não, não. Eu preciso comprar o caninho, né? Esse cano, tubo de metal. Deixa eu passar para ele aqui. Pode ser. Pode ser. Agora, deixa eu ver aqui. Opa, não é aqui, não. Eu quero matar aquela noiva, gente. Será que eu consigo? Eu vou tentar passar duas noites e juntar... Ué. Hum, esqueci. Onde que eu acho isso aqui mesmo? Nossa, gente, eu não lembro de nada. É em Silent Forest, eu tenho certeza, cara. E a senha daqui? Que eu não estou lembrando. Bem, na próxima gameplay eu vou no underground então, tá, gente? Para ver se a gente consegue alguma coisa. Porque alguma informação... Que realmente eu estou meio perdido, cara. Né? Ele não vende, ó, a maleta. Caramba, hein? Ah, pode comprar, velho. Eu preciso sempre disso aqui. Bem, vai ser isso então. Pessoal, então é isso aí. Vou encerrar o vídeo por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda e quiser acompanhar essa série ou continuar essa série, se inscreve no canal. Eu trago gameplay todos os dias, tá? E até a próxima, quando Darkwood, outro jogo. Valeu. Fui, galera. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto